Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Kauan Pagliarini, eu sou policial civil em Santa Catarina e hoje eu tô aqui pra falar com vocês sobre prisão inusitada, sobre pessoas que vão fazer IBO e estão com mandado de prisão ativo, a pessoa vai fazer um BOzinho lá, perdi meus documentos vou fazer um BO pra poder tirar minha CNH nova, pra poder fazer o que for, tirar meu documento novo e aparece lá um mandado de prisão. Já aconteceu história parecida comigo e eu vou contar pra vocês nesse vídeo antes de mais nada já aviso pra vocês, sempre dá uma olhadinha na descrição dos vídeos ou nos comentários fixados dos vídeos que eu vou deixar ali a indicação dos cursinhos bons pra concursos também com descontos para os inscritos. E não esquece de já dar o like no vídeo e se inscrever no canal Agora vamos contar a história de pessoas que vão fazer boletim de ocorrência e estão com mandado de prisão ativo Então, acontece muito mais do que eu pensava antes de entrar na polícia Na verdade, antes de entrar na polícia eu nem imaginava que isso acontecia Eu imaginava que um cara que é criminoso ou que tem mandado de prisão ativo ele não vai nem passar perto de uma delegacia Porém, acontece que a justiça brasileira às vezes é muito lenta ou às vezes as coisas acontecem o advogado da pessoa não informou e a pessoa tá lá com mandado de prisão e vai lá na delegacia fazer um BO e cai no colo ali do policial pra ser preso Já aconteceu comigo por duas vezes, uma delas eu estava sozinho na delegacia pegando um plantão sozinho, acontece bastante nas polícias aí no Brasil inteiro o plantonista fica sozinho sim na delegacia, é errado é, mas não tem efetivo então fica sozinho muitas vezes o policial numa delegacia, depende ela qual né, mas algumas delegacias ficam sim então eu peguei lá de manhã cedo, foi um rapaz fazer BO, fazer BO até que estavam ameaçando ele eu claro, sempre peço o documento da pessoa e vou ali consultar o nome dela antes de abrir o boletim de ocorrência e pra minha surpresa, quando eu vou abrir o boletim de ocorrência tá ali um carimbão bem grande mandado de prisão ativo, eu olho pra ele sozinho na delegacia, era um cara maior que eu era um cara assim mais forte do que eu, eu estava claro com a arma ali, estava com a minha algema ali e poderia assim dar a voz de prisão de uma maneira mais contundente pro cara porém, como muitas vezes na polícia, a gente resolve as coisas, as ocorrências na conversa, no papo no psicológico, a gente não precisa sempre ir na truculência na verdade ali a parte da força, da truculência ou do uso diferenciado da força não é nem progressivo da força, é diferenciado o progressivo errado hoje de falar uso progressivo da força porque muitas vezes você não consegue progredir, muitas vezes você tem que ir tomar uma medida drástica de uma vez só não tem o que fazer, não tem como você ir progredindo, então hoje em dia a doutrina aí chama como uso diferenciado da força enfim, estava ali o cara com mandado de prisão ativo na minha frente e claro que ele não sabia nada, então o que eu fiz? eu peguei e perguntei pro cara, vou dar o nome de Carlos, não é Carlos tá, mas eu vou sempre usar o nome de Carlos aí eu peguei pras pessoas que eu prendi nas minhas histórias, já usei esse nomezinho antes, vou usar agora de novo fingi que é Carlos, eu peguei e falei, Carlos você já teve um problema antigamente, não teve? ah, tive tal problema e tal, tinha um problema aí com a minha mulher, enfim aí eu falei, ah tá, e você respondeu, o que que deu? ah, não respondi, até não sei o que que aconteceu lá depois no Foro, fui em audiência e tudo e eu perguntei, ah tá, então cara, vou te falar a real, a gente tá na boa aqui, ninguém vai te tratar mal ninguém vai avacalhar contigo, mas é o seguinte, tu vai ter que ficar aqui com a gente porque cara, tu tá com um mandado de prisão ativo desse rolo aí, cara, desse rolo, cara ele falou, sério? tá mesmo? é mesmo? eu falei, é cara, mas assim, fica tranquilo, ninguém aqui vai te tratar mal a gente só vai precisar que você fique na delegacia pra te resolver essa situação, né e o cara, sério? eu falei, é cara, pô, vou precisar que tu fique aí tu pode chamar teu advogado, tu tem direito a chamar teu advogado, avisar a família, enfim quer que ligar pra alguém e tal, daí ele falou, falou lá, deu o número da pessoa que ele queria que ligasse eu liguei e eu falei, cara, então tu vai ter que esperar ali na cela, tá, vamos resolver essa situação que tu tá com um mandado de prisão, tem que ficar aqui aí o cara na boa, o cara ficou ali na boa, ele não falou, ele não tentou fugir, não ficou bravo nem nada ele ficou assustado, ele ficou bem assustado, eu percebi ele bem assustado, começou a tremer, né as pessoas quando sofrem uma voz de prisão, elas ficam nervosas, tremem, enfim mas ele reagiu ali de uma forma bem passiva, né, eu fui ali como eu tava sozinho na delegacia, fui na conversa, levei o cara pra cela na boa, ofereci uma água lá, um café pro cara o cara ficou ali na cela preso e eu fiz a prisão ali sozinho, na conversa, como muitas vezes acontece porque assim, pra pessoa ir pra delegacia, ela realmente não tá esperando um mandado de prisão não tá esperando que tenha isso contra ele, não vai fugir é uma pessoa que também não tá com medo da polícia, então não vai fugir então ali pela situação que eu li, mesmo estando sozinho, eu pude falar pro cara que ele tava comandado de prisão e pude prendê-lo fato parecido também já ocorreu com um amigo meu que tava no plantão logo que a gente recém entrou na polícia, nas primeiras semanas de polícia o cara foi fazer um boletim de ocorrência, tava comandado de prisão meu amigo mandou uma mensagem pra mim, meu colega da polícia cara, tem um cara comandado de prisão aqui, vem aqui me ajudar pra dar a voz de prisão pra ele pra segurar ele eu falei, pô, tá um pouco longe, vou demorar, mas eu vou aí aí deu 5 minutos, aí ele respondeu, não cara, já resolvi com o cara, levei ele ali pra trás troquei uma ideia com ele, conversei com ele sobre o rolo dele lá ele ficou de boa, foi pra cela e tá tudo certo, tá preso já pra você ver como acontece bastante isso da pessoa receber a voz de prisão e ficar na boa mas é aquilo, você sente a situação na hora, você sente como tá a situação já aconteceu com outro colega meu, do cara, dá o pinote, dá o pinote pegar e saiu correndo, saiu correndo, apenas, simplesmente e aí o policial lá, claro, não conseguiu alcançar o cara o cara foi preso depois e tudo mais, mas ali na hora o cara conseguiu fugir e você, como você daria a notícia que o cara tem mandado de prisão quando ele foi fazer um boletim de ocorrência contigo? comenta aqui embaixo que eu quero saber como seria a sua reação esse era o vídeo de hoje, não deixe de se inscrever no canal se você não é inscrito e clicar no sininho do lado do botão de inscrição muito obrigado pela sua atenção, um forte abraço e fique com Deus tchau tchau